Ipiracicaba, Ipiracicaba, hoje na capital, amanhã no estado inteiro vamos continuar. Geraldo, presidente, o Brasil não pode se render, o Brasil está de saco cheio com políticos desonestos, mas tem que separar, tem os honestos, e os honestos em primeiro lugar tem o Geraldo. Então, desafiamos qualquer um, comparar qualquer coisa, nós vamos ver que o Geraldo tem coerência, tem postura, tem capacidade de governar. Imagina, naquela cadeira de presidente, no dia 2 de janeiro, esse cidadão que levou facada, infelizmente, vai ser um desastre. O Bolsonaro não sabe nada, além de falar em arma, em violência, em tolerância, em capacidade de pensar o Brasil, segurança, saúde, educação. Recomeçar o crescimento da economia é Geraldo Alckmin. O Geraldo vitorioso, o Natal já vai ser melhor. O Brasil vai voltar a crescer em março do ano que vem. O Geraldo vitorioso é o fim dessa corrupção deslavada no governo federal. Eu quero pedir a vocês, espírito aguerrido, não se deixe intimidar. Nós não temos nada do que nos envergonhar. O outro é o carbono do Lula, que está preso em Curitiba por chefiar a maior quadrilha da história do Brasil. Imagina receber o governo de nós, redondo, conseguiram 14 anos depois jogar o país na pior crise da história. Imagina voltar agora, o que é que eles vão fazer? Alguma irresponsabilidade que vai nos jogar na inflação, que vai nos jogar na maior desorganização da economia. Não vai ter emprego. Isso é conversa mole pra boi dormir, pra gente que não tem compromisso. Vocês que estão aqui encarnam o que há de melhor no Brasil, o desejo da mudança, o desejo da mudança pela credibilidade, pela confiança. Eu espero que vocês balancem essas bandeiras todos os dias até o dia da eleição. Eu espero que vocês conversem com os brasileiros de São Paulo todos os dias até o dia da eleição. Vamos firme, gente! Esse sol que está aqui vai iluminar o eleitor de São Paulo e do Brasil. A nossa ação vai ajudar Geraldo Presidente, Dória Governador, Triplo Imara Senado, Os deputados estaduais e federais, tem vários aqui. O Carlão, quem está aqui? O Arelo Nomura. Quem é que tem bandeira aí? Annalise Fernandes. Quem mais? O Josildo. O de Paula. Enfim, é o melhor time de deputados e deputadas que São Paulo pode ter. Olha, entusiasmo! Ação é manter São Paulo no bom rumo e voltar o Brasil a crescer. Geraldo, presidente! Geraldo, presidente! Geraldo, presidente! Geraldo, presidente!